Instalar o navegador Brave no Linux. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou compartilhar aqui algumas maneiras de se instalar o navegador Brave no Linux. Ele existe para Windows, para MacOS, eu não me recordo agora. Existe para Android. Para Android, assim que eu comecei a usar, faz alguns anos que eu estou utilizando esse navegador, ele não existia para Android. Agora existe para Android. Pelo menos na época que eu procurei, não tinha. Então tem para Android, tem para iOS, tem para diversas plataformas. Para quem não conhece, o navegador Brave é um navegador baseado no navegador Chromium. Ele é bem semelhante ao Google Chrome, porém ele traz alguns recursos que o Google Chrome ou o Chromium não tem. Como, por exemplo, bloquear anúncios, entre outras coisas. Eu acho o navegador bem interessante, principalmente para quem costuma ler bastante em páginas na internet, que tem muitas propagandas. Às vezes você está lendo alguma coisa, aquelas propagandas brilhantes, piscando, tudo para chamar atenção e desviar a atenção do seu foco, do que você está fazendo. Então o Brave é um navegador que dá para você ler com calma, sem tantas coisas disparando propagandas meio incômodas, atrapalhando a leitura. Nada contra propagandas, desde que não seja uma propaganda chata. Beleza. Nem chata é, tipo, são propagandas muito agressivas, que incomodam a leitura. Então vamos lá. É só você entrar no Google, no buscador que você utiliza e procurar pelo Brave, navegador Brave. E vai aparecer aqui, o nome da página é brave.com. Você pode entrar aqui na página, vai falar um pouco aqui dos recursos que ele tem. Tem até uma parte aqui embaixo que ele mostra alguns diferenciais dele com outros navegadores, que é um dos mais utilizados aí, Firefox, Safari, Google Chrome. Tem aquele do Windows também, esqueci o nome agora, que é bem semelhante ao Brave ou Google Chrome. O Mozilla Firefox, ele fala aqui, algumas coisas de anúncio e tal, mas dá para você adicionar. No Google Chrome também dá, para você adicionar algumas extensões que ele vai coitar algumas propagandas. Tem uns recursos aí para você adicionar. Mas o Brave já vem por padrão com esses recursos. Eu acho bem interessante esse navegador. Tem gente que fala que não é tão seguro assim, mas ele é mais, eu achei mais suave para utilizar. Entre os navegadores que eu utilizo assim, e os recursos que eu gosto de utilizar. Então aqui ele fala um pouco dos recursos, dos diferenciais dele aqui. Entre outras coisas, aqui na página ele fala um monte dos recursos que ele traz aí. Tem até alguma versão aí para empresas, negócios aqui. Enfim, não sei todos os recursos que ele tem. Eu uso aí no modo mais tradicional que um usuário pode utilizar, que é pegar, abrir o navegador e utilizar ele. Então aqui na página dele tem aqui, baixar o Brave. Então eu vou clicar nele aqui. Eu estou utilizando aqui uma versão do Linux, é o Linux Mint, versão 20. Então o que eu vou usar aqui? Já aqui na parte do download, ele não dá o pacote para você baixar o pacote para você instalar. Ele mostra aqui alguns comandos para você instalar através do terminal, que é este programinha aqui. Ou este aqui que eu vou abrir, depende da versão que você usa, eu vou abrir essa janelinha aqui em cima. Então aqui ele dá a versão para a Debian, Ubuntu, Linux Mint, ou então qualquer derivado do Debian, Ubuntu ou Linux Mint. Essa aqui é a versão normal do Brave. Ele tem três versões, tem a versão normal, tem a versão beta e tem a versão nightly, que é a versão mais, assim, que vem os recursos mais novos dele, que está em teste ainda. Eu já utilizei as três versões, hoje eu estou utilizando a versão normal, mas a versão nightly é uma coisa, um ponto, assim, que talvez a pessoa não goste, é que ele tem uma atualização todo dia, todo santo dia tem uma atualização. Pelo menos quando eu utilizei ele, então é uma das diferenças. Ele traz os recursos mais atuais e tal, não quebrou, embora seja uma versão com os recursos de teste ainda, comigo não deu problema algum no período que eu utilizei. Então aqui, a primeira versão que ele mostra é a versão normal dele. Então ele vai dar os comandos aqui, tem este comando, este comando, este comando, mais este e este. Então são um, dois, três, quatro, cinco comandos e você instala bem rápido. Então este aqui é uma das maneiras de você instalar o navegador aqui. Também existe aqui, dependendo do sistema que você está utilizando, ele tem a loja de programas aqui do sistema. E também tem alguns sistemas que já trazem o navegador Brave, como o navegador já instalado, ou o navegador padrão do sistema. Por exemplo, o Big Linux, ele já traz por padrão o Brave. Mas alguns sistemas trazem ele na loja de programas, nem todos. Na versão pacote Debb até. É só você clicar lá, tem alguns sistemas que traz na loja de programas, tem a parte do navegador lá, traz o Brave, entre outros. É só você clicar e ele instala. Porém também existe, deixa eu procurar aqui, não lembro qual versão que tem aqui. Esta aqui é a loja de programas do Linux Mint. Aqui ele está mostrando a versão que eu tenho instalado, mas esta versão aqui não veio aqui na loja de programas, que eu me lembro. Então, essa aqui tem um vistinho verde aqui, é a que está instalada. Mas aqui ele tem outra versão, a The Web Browser From Brave. E esta aqui é a versão, deixa eu ver qual que é, esta aqui é a versão Flatpack. Já veio habilitado aqui, então, nesse sistema Flatpack, que é um outro tipo de pacote, porém também funciona muito bem aqui no Linux. Então, ele vem com esta versão. Eu prefiro a versão Odeb ou a versão RPM, ou lá no Manjaro também, tem a loja de programas lá no Pamac, tem o Brave, a versão, o pacote lá normal, sem snap ou Flatpack. Eu prefiro estas versões assim. Mas, se não houver outro jeito, pode instalar a versão Flatpack. Então, é só clicar aqui em instalar, ele vai instalar para você, nessa versão aqui Flatpack. Aqui no Linux Mint, ele não vem o snap instalado, que é um outro tipo de pacote também. Pelo que eu vi, também o snap existe na versão snap. Se eu entrar aqui e pesquisar por snap store, é uma loja de programas para Linux também, que é disponibilizada pela equipe do Ubuntu. Então, se eu procurar aqui por Brave, aqui eu estou na página do snap store, snap craft. Vou digitar Brave, aqui tem a versão do Brave também, pacote snap. Aí você precisa instalar o snap no seu sistema. E ele dá aqui os comandos, acho que aqui embaixo, ele dá os comandos para você instalar. Ah, não me lembro agora que eu nunca instalei a versão snap, que eu me lembro. Aqui, é só clicar aqui em instalar, mas eu acho que não é tão simples. Eu não tenho o snap instalado, eu vou clicar aqui em instalar. Ah, tá, ele vai dar o comando aqui, sudo, vai ser através do terminal também. Você vai copiar esse comando aqui e colar no seu terminal e dar um enter. No entanto, precisa estar o snap de instalado, não é o meu caso aqui. Então, tem essa maneira de instalar com o snap. A app tem uma maneira aqui do Flatpack, vou até mostrar aqui. Se você não tiver na loja de programas aqui do seu sistema, o Flatpack, você pode ir até o Flat Hub. Aqui, essa aqui é a loja do Flatpack. E digitar aqui, procurar por Brave, que também vai aparecer. É só clicar nele aqui. Ele vai dar o comando aqui embaixo para você instalar através do terminal. Ou então, aqui em instalar, mas aqui você vai precisar ter a loja de programas do Gnome Software. Mas aqui é bem simples também, só apenas dois comandos. Na verdade, um. Esse aqui é para instalar e esse aqui é para você abrir o programa. Apesar que depois que você instala, ele já vai vir aqui para o seu menu, na parte da internet. Vai estar aqui o navegador Brave. Aqui, está o meu. Então, tem essas maneiras para instalar. Mas, como eu falei, eu prefiro dessa maneira aqui. O que eu tenho aqui instalado é esse aqui. Então, eu instalei este comando, este, este, este e este. Então, o meu já está instalado aqui. Vamos, vou... Para quem utiliza outras versões, outras versões do Linux, como por exemplo Fedora, CentOS, não existe mais, eu acho. Parece que não existe HeadHat, que é um sistema empresarial. Mas é o Fedora que o pessoal utiliza mais. Então, é só um, dois, três, quatro comandos para instalar também. Bem simples. OpenSUSE também são um, dois, três, quatro comandos para instalar. E aqui, ele mostra até a versão que eu acabei de citar aí, o Snap. E aqui, ele já está mostrando para instalar a versão beta. E aqui, ele repete também. É para a Debian, Fedora, OpenSUSE. E aqui, por fim, a versão Nightly. Que é a versão aí, que tem os recursos mais atuais do navegador. Então, aqui, está os comandos para instalar no Debian, Fedora, OpenSUSE. E aqui, tem a versão, a versão do Art Linux também. Se você está usando uma versão do Art, aí, tem esses comandos aqui para você instalar. E aqui, ele fala do floodpack, para o Manjaro. Mas, no Manjaro, você é só digitar lá na loja de programas do Pabaca, que você encontra ele. E no Solos também, olha aí. Beleza. O BSD, acho que não tem, né, a versão. Uma pena. Poderia ter também para o BSD. Bom, mas o que eu vou instalar aqui como exemplo? Vou pegar aqui a versão beta. Então, eu vou copiar o primeiro comando. Não sei, eu tenho a versão normal aqui. E vou instalar essa aqui junto. Não sei se ele vai ficar por cima ou se ele vai ficar junto. Primeira coisa, eu vou abrir o terminal aqui. Vou entrar como administrador do sistema. Digito o Sudossu. Mais uma senha de administrador. Vou colar o primeiro comando. Ele falou que está tudo certo, que já estava instalado. Tá, então vamos para o segundo. Porque eu acho que eu instalei o... Já tenho instalado a outra versão, ó. Vou copiar o segundo comando. Vou colar aqui também. Dá um Enter. Aí vamos para o terceiro comando. Copio. Colo aqui. Aparentemente está tudo certo aqui. É, é isso aí. Na verdade, acho que esses links acima são iguais para instalar a outra versão padrão lá do Brave. Aí eu vou digitar aqui. Apt Update. Aí ele vai atualizar aqui a lista dos servidores. Então o que ele fez aqui? Ele adicionou o servidor do Brave para que você possa instalar o navegador. E receber as atualizações dele. Por fim, então eu vou copiar aqui o último comando. Vou colar aqui no terminal. E agora ele vai instalar... Ele está baixando aí o pacote da versão beta do Brave. Ah, já está instalando aqui. É rapidinho. Aí depende do seu hardware. É mais rápido ainda. Ou menos rápido. Se você usa um SSD, por exemplo, é mais rápido. Eu estou utilizando aqui HD normal. Então um pouquinho, demora um pouquinho mais. Mas aí é rápido. Pronto, está instalado. Agora vamos ver se ele está aqui no meu... Entre os meus programas. Aqui eu tenho o Brave Browser. E aqui o Brave Browser é o navegador Brave. A versão beta. Então eu estou usando aqui a versão. Vou fechar aqui o meu navegador. Mas deixa ele aberto, né? Vamos abrir o outro junto para ver como é que fica aqui. Nunca fiz isso. Aqui quando eu vou abrir a primeira vez ele pergunta se eu quero configurar. Ou quero usar as configurações padrões. Para configurar o navegador. As primeiras configurações dele. Pronto. Quando você usa a versão beta, ele utiliza um ícone diferente. A versão night, pelo menos, quando eu usei era um ícone roxo aqui. Bom, e aí abrindo aqui, tem as primeiras configurações. O meu está aí. Aqui no meu navegador está em inglês porque o meu sistema está em inglês. Então ele acompanha o idioma do seu sistema. Se você estiver com o sistema em português, ele já vai instalar em português para você. Então aqui as primeiras configurações. Brave New Internet e tal. Let's go. Aqui ele vai perguntar se você quer importar seus favoritos. Se você utiliza o Chrome ou o Google Chrome ou algum navegador que tenha... Eu esqueci aquele do Windows, né? Caramba, tá lá. Bom. Beleza, depois eu lembro. Qualquer navegador aí baseado no Chrome, ele vai ter compatibilidade com os favoritos. Se você quer importar ou exportar favoritos, você pode exportar por aqui. Ou então eu venho aqui, nessa opção aqui, na parte de Booking... Aqui ele vai mostrar favoritos, né? Gerenciador de favoritos. Aí você vem aqui e aí você pode... Ó, vem nessa opção aqui e aí você vem em importar os favoritos. Só... É bem simples para quem utiliza os favoritos aí do sistema. Mas eu não costumo fazer por aqui, não. Dá para importar até os favoritos do Mozilla Firefox. Ao contrário, eu acho que não é possível. Por exemplo, eu uso... Usar o Mozilla Firefox e importar os favoritos do Brave para lá. Não sei se é possível. Talvez seja, né? Faz tempo que eu não faço isso no Mozilla Firefox. Então isso é legal, facilita bastante, né? Para quem usa favoritos. E aí, por fim, aqui na parte de segurança... Ele fala um pouco da privacidade. Posso configurar algumas outras coisas. Mas a configuração padrão dele já é legal aqui. Aqui na minha versão, ele está abrindo essa janelinha lateral. Aqui, né? Mas olha... Na versão padrão, ele não usa... Ele não abre. Mas ele tem essa janelinha também. Mas não está abrindo aqui. Nesse aqui ele veio. Mas você pode desativar essa janelinha aqui. Não lembro como que faz aqui. Show sidebar... Never. Agora sumiu. Mas se quiser ativar novamente, só vir aqui nas configurações. Então aqui é a página inicial. Aqui ele está perguntando se eu quero importar os favoritos. E legal aqui que ele mostra as... Aqui ele está zerado. Está zerado que eu não usei ainda o navegador, né? Mas nessa versão aqui que eu já estou utilizando... Ele mostrou aqui... Faz alguns dias que eu estou utilizando esse navegador. Ele já bloqueou 9.412 anúncios. Deu quase 80 megas aqui que ele bloqueou. E tempo economizado aqui... 8 minutos. Então nesse bloqueio que ele faz... Ele acaba economizando o tempo para abrir a página da internet. Entre outras coisas. E aqui ele mostra alguns recursos do Brave. Tem uns lances aí para você se cadastrar. Tem um negócio de recompensas aqui. Eu nunca utilizei. Então eu não sei dizer a respeito. Mas se você quiser tirar... Daqui eu acho que dá para tirar. Esses avisos aqui. Aqui eu posso customizar. Olha. Background. Brave States. Top Sites. Brave News. Clock. Ah, o reloginho ali no aqui. Se você quiser tirar também pode tirar. Agora tem esse recurso. Esse aqui é novo. Scroll for Brave News. Ah, se eu rolar para baixo aqui. Ele vai mostrar. Show Brave News. No thanks. Para mostrar as novidades do Brave. E outra coisa legal aqui. Cada vez que você abre na página inicial. Ele vem com uma foto diferente. Ah, eu vou atualizar. Ele mostrou uma outra foto. Atualizar de novo. Uma outra foto. Atualizar de novo. Uma outra foto. Uma curiosidade aqui. É que quando eu estou na... Vamos lá. Vamos falar aqui dos bloqueios dele. Aqui eu estou na página do Brave. Para... Vou ver aqui para... Aqui, ó. Brave. E aqui tem um recurso. Que ele... Aqui é o bloqueador dele. Então, ah... Aqui ele está ativo. Quando esse leãozinho aqui. Está laranjado. É que o bloqueador está ativo. Só que na página do Brave. Ele não bloqueou nada. Porque é a página do Brave, né meu. Então, aqui não tem. É uma página... Você vê? É um site... É uma página limpa, né? Não tem aquelas propagandas e tal. Então, aqui ele está desativado. Está ativado. Mas não bloqueou nada. Porque não tem o que bloquear aqui nessa página. Né? Porque é a página do Brave. Do próprio navegador. Agora eu desativei. E o site vai continuar a mesma coisa que estava antes. Aí eu posso ativar novamente. Mas agora eu vou pegar aqui um outro site. Vou pegar, por exemplo, aqui um site de curso de inglês que eu faço. Que é o Duolingo. Esse site aqui. Ele não tem muitas propagandas. É bem limpo. Ele tem até... Tem uma propaganda aqui apenas. Ele até avisa aqui. Usando o bloqueador de anúncio. Experimente. Desative o bloqueador. Então, ele está ativo aqui. Ele está bloqueando apenas duas coisas. Eu vou desativar aqui. Agora ele vai atualizar a página. E agora ele vai aparecer o anúncio aqui. Dá até dó, né? Não tem página assim que você nem precisa ligar o ativador de... Bloqueador de anúncio. Pode deixar ativo aí. Que não atrapalha em nada. Então, esse aqui é um exemplo. Vou ativar na... Ah, nem vou ativar. Vou deixar desativado aqui. Mas existem outras páginas que são verdadeiras. Parece que é uma página especificamente para anúncios. Tem anúncio brilhando, piscando, aparecendo embaixo, em cima, no lado. No meio. É um absurdo. Então, quando você estiver em alguma página, por padrão, ele já vai ativar aqui o bloqueador. Mas, às vezes, você vai fazer download de alguma coisa que é difícil. Geralmente, você vai fazer download e não vai bloquear o download da página. Mas, acontece que em algumas páginas, uma ou outra aí, pode ser que na hora de você fazer o download, ele bloqueie. Aí, você tenta aqui, vem aqui, desativa o bloqueador. Aí, tenta fazer o download novamente, que aí, pode ser que ele faça o download do arquivo que você quer baixar. Entre outras coisas. Depende de cada site que você vai utilizar. Você tem que... Se alguma coisa não funcionar, você tenta desativar esse bloqueador aqui. Você pode desativar e depois ativar novamente. Enfim. Então, é bem funcional aqui. E, outra coisa do Brave aqui. Vamos lá para o Brave Beta. Vamos usar ele um pouquinho aqui. O que eu ia mostrar aqui? Eu esqueci agora. Caraca. Aqui. Então, quando você abre ele normal, ele vai à página normal, para você navegar aqui com ele. Mas, aqui, também nas opções dele, tem aqui para você abrir uma janela privada. Então, aqui, tudo que você navegar, depois que você fechar, não vai ficar no seu histórico. Então, isso aqui é uma página privativa. Mas, além dessa, tem uma outra opção aqui, que é uma janela privada também, só que com o Tor, navegador Tor. Então, aqui tem uns recursos diferentes, um pouco maior de invisibilidade, de segurança. Ele está até conectando aqui. É uma conexão, eu não sei, é o certo, mas a conexão aqui é um pouco mais lenta. Porque, eu não sei se ele usa um VPN, diferente, não sei o que acontece aqui. Então, seria um modo um pouco mais seguro aqui para navegar. Um pouco mais invisível, sei lá, na rede. Não uso muito, então, não sei dizer. Mas, então, ele tem mais esse recurso aqui. E, entre as outras opções dele aqui, aqui, configurações, você pode configurar a aparência. Deixa eu ver aqui. Ó, modo GTK, modo normal. Tem aqui a parte de... Opa, solução. Extensões, você pode adicionar algumas extensões. As extensões que funcionam para o Google Chrome também não funcionaram nele. São as mesmas. Tem um lugar aqui para você... Os buscadores que você vai utilizar. Aqui, ó. O buscador que vem por padrão nele é o Brave. Mas, ele dá a opção aqui para você utilizar o Google, do que do que do Google, entre outros aqui. Tem esse Ecosy aqui, que é legal também. Algumas pessoas... É, porque alguns buscadores, eles... O pessoal reclama aí que colocam... Eles ficam te... Vigiando, sei lá. Algumas coisas meio estranhas aí na internet, né. E... Só que falaram aqui do Brave também. Tem uns Paranaui aí. Bom, enfim. Tirando essas partes aí de questão de segurança, confiabilidade e tal. Se eu for comparar com o Google Chrome, eu acho que o Brave é um pouco mais tranquilo, bem mais tranquilo aí para navegar. Não usei a versão para Android, deve ser legal. Qualquer hora eu vou testar aí no Android, ver como é que ele fica. Para quem usa YouTube aí, né. Tem algumas propagandas meio chatas no meio ali. Algumas janelinhas. Então, também ele... Ele retira essas propagandas. Se você quer... Então, se você quer navegar com maior tranquilidade. O navegador aí... Mais limpo. Eu recomendo esse navegador aqui, o Brave. Beleza? E é isso aí. É isso que eu queria mostrar aqui. Eu acho que eu não esqueci de nada. Nesse vídeo aqui. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.